Localizado na Avenida 28 de Março, o Lar de Idosos está de portas abertas para visitas. Manuel, que está aqui há 13 anos, gosta de conversar. Eles ajudam bastante. Ajudam a doação. Temos doação aqui para o nosso alocado. É tão exclusivo, até nós temos aqui uma boa sedência, uma boa sedência com todo o pessoal, muito bacana. A localidade de gente é muito boa. Eles carecem de atenção e de apoio para a manutenção dos serviços. As fraldas geriátricas representam as maiores despesas. São usadas em torno de 80 por dia. Hoje a gente está com 78 idosos. E com isso a gente aumentou a demanda desses itens. E a gente tem bastante dificuldade com relação ao atendimento desses idosos. A gente aqui dá toda assistência aos idosos. A gente tem médico, fisioterapeuta, psicólogo. Toda assistência com os idosos aqui, remédios. Então o gasto é muito elevado. Desde a pandemia a gente começou a ter dificuldade com as ações. A gente entende que toda a população passa por um momento difícil, agora pós pandemia. E com isso caiu bastante as doações aqui na instituição. Os gastos da instituição aumentaram de forma expressiva nos últimos dois anos. De 52 idosos, o asilo passou a cuidar de 78. No mesmo período, as doações e as arrecadações caíram pela metade. Tem faltado leite, carne e materiais de limpeza. Eu estou aqui no asilo há 30 anos. Eu nunca vi uma dispensa assim tão vazia, né? Porque antes a gente tinha muitas doações de alimentos. Sendo que poucos alimentos têm entrado. Então a nossa verba da prefeitura até está em dia. Porém a receita, né? A receita está maior do que a despesa. Então assim, a dificuldade tem sido grande. E eu fico triste, né? De ver essa situação. Porque eu nunca vivi essa situação que estamos vivendo hoje. O asilo recebe uma verba de 66 mil reais da prefeitura de Campos. Mas não consegue cobrir o total da folha de gastos mensais. A gente tem uma despesa aqui em torno de 110 a 120 mil reais mensal, né? A gente tem um repasso do município de 66 mil reais. E a gente tem notado que tem caído bastante as doações, né? Com isso a gente tem dificuldade em certos alimentos, né? A gente tem dificuldade de carne, leite, material de limpeza, fralda geriátrica. E a gente está sempre fazendo campanha junto à comunidade para arrecadar esses alimentos. Os acolhidos recebem assistências de 44 funcionários. A maioria dos pagamentos não são feitos pelos repasses da prefeitura. Diante desse cenário, também são promovidos eventos de arrecadação, como um churrascão que acontece no dia 9 de outubro. Para a gente dar uma melhor qualidade de vida a esses idosos aqui abrigados, né? O município vem fazendo a parte dele, fazendo o repasse. Mas, como eu falei, não consegue atingir o valor das nossas despesas. A gente precisa da comunidade participando. A gente terá o evento do churrascão nesse domingo, né? A partir das 11 horas. É importante a participação da comunidade, que venha participar, que traga as doações. É muito importante a comunidade estar presente aqui no Asilo do Carmo.